Distribuição mundial filme A Morte de Jesus Versão brasileira Estúdio Áudio Brasil Esta é parte da velha cidade de Jerusalém Essas ruas foram feitas pelos romanos Há mais de dois mil anos atrás Jesus andou por essas ruas aqui Quando Ele subiu da Galiléia A caminho do templo em Jerusalém E quando eu digo que Ele subiu até Jerusalém Quero dizer que Ele não apenas subiu por conta da altura Mas pior, subiu em termos de oposição Houve tremenda oposição de vários grupos de pessoas Haviam traidores por todos os lados que se opunham a Ele Por Ele ter interferido no comércio E também por ter virado a mesa Havia oposição religiosa e muitos oponentes Que tornaram as coisas muito difíceis para Ele E quando Jesus subiu até o templo Ele estava prestes a encarar o grupo de homens Mais desesperados que vocês poderiam imaginar Eles se opunham a Jesus de todas as formas E de fato tinham tentado se infiltrar no seu grupo Arquitetando a sua morte e planejando matá-lo Desarmado, com exceção de seu intelecto E de sua real capacidade de se relacionar com pessoas Jesus andou por essas ruas até o templo E encarou a base de poder dos seus inimigos Jesus foi até Jerusalém na época da Páscoa A celebração dos judeus e libertação dos filhos de Israel no Egito Jesus e seus discípulos fizeram parte de uma peregrinação Com milhares de pessoas que a cada ano vinham celebrar a Páscoa Jesus entrou na cidade montado em um burro Como na cena da realização de uma antiga profecia Era um símbolo reconhecido pela multidão Ele alegava ser o Filho de Deus Logo, uma pessoa o reconheceu e o apontou como Messias Gritou Rosana! Deus abençoe a vinda do Rei! Em poucos dias, a mesma multidão clamaria pela crucificação de Jesus Na manhã seguinte à sua entrada triunfal Jesus foi ao templo e olhou ao redor com raiva Viu as cabines bancárias e a taxa de câmbio, que era muito alta Havia corrupção e profanação Ao ver isso, Jesus foi até aqueles que estavam comprando e vendendo e lhes disse Está escrito nos pergaminhos que a minha casa deve ser casa de oração Mas vocês a transformaram em um local de ladrões O chefe dos padres e os advogados começaram a procurar maneiras de condenar Jesus à morte Mas para Jesus não havia volta Ele havia desafiado o sistema corrupto Quando voltou ao templo no dia seguinte, eles estavam lhe aguardando A burocracia o encheu de perguntas Cada um tentando encontrar o momento onde ele se comprometeria E se tornaria passível de prisão Em uma das mais incríveis cenas de habilidade dialética Jesus atacou as melhores mentes de seus dias E os deixou desconcertados com sua lógica e inteligência Na quarta de manhã, as preparações para o Festival da Páscoa precisavam ser feitas E a cidade estava mais ocupada do que nunca Na noite da Páscoa, Jesus também compartilhou o Kidushi, ou refeição de Páscoa Com os discípulos em uma sala no andar de cima Os discípulos subiram pelas escadas do lado de fora da casa da mãe de João Marcos Onde o banquete da Páscoa havia sido preparado E aguardava Jesus Ao se reunirem aqui, eles fizeram aquilo que era típico de todos os lares judeus da época Primeiro, a casa deveria ter sido varrida cuidadosamente para garantir que tudo estava limpo Depois, os restos de fermento e pão teriam que ser retirados da casa Depois, discos de pão do tipo metza Eram assados para que se lembrassem da correria com que eles saíram do Egito E em seguida, a preparação para a Páscoa continuava Em uma bandeja grande, eles colocavam um grande número de tigelas Uma delas continha água salgada Para lembrar-lhes da travessia do Mar Vermelho Em uma outra, uma pasta de nozes E aquilo os lembraria dos tempos em que eles tinham que fazer tijolos Como escravos sem a palha E depois, algumas ervas amargas Como a chicória, por exemplo Para que sempre lembrassem das amarguras e da escravidão e servidão no Egito Essa era a preparação para a Páscoa Haviam quatro copos de vinho Ou, possivelmente, taças de vinho E elas lembravam o povo das quatro promessas de Deus Que ele os redimiria da escravidão Que ele os levaria a uma nova terra E que iria torná-los um povo E que retiraria seus fardos E que os libertaria E os redimiria de todos os seus pecados Na refeição da Páscoa Após toda a preparação Jesus fez algo completamente diferente Após terem comido o Kidoshi Da Páscoa Ele então Tomou o pão Levantou-o e disse a eles Este é o meu corpo Para vocês Eu o entrego E eles comeram dele Depois ele tomou uma taça de vinho E disse Essa taça É a nova promessa no meu sangue Todas as vezes que comerem e tomarem dela Façam-no em minha memória Ao dizer Que ele estava oferecendo O seu corpo e o seu sangue Ele estava declarando Que ele era mesmo o Cordeiro de Deus Que tiraria os pecados do mundo Todos os discípulos se reuniram Na ceia da Páscoa Eles vieram e sentaram ao redor da mesa Com Jesus ao centro Judas, aquele conhecido Não como Escariotes Diferente do outro Judas Depois tinha Tiago O filho de Alfeus E Mateus E Mateus E eles eram provavelmente irmãos Depois Simão O Zelota O homem que prometera Cravar uma faca Nas costas De qualquer colaborador Do governo romano E ele Estaria sentado Ao lado de Mateus Que coletava impostos Para Roma Em seguida Felipe Que estava sempre fazendo perguntas E Judas Aquele que o traiu Deste lado Tinha Tomé Que sempre duvidava de tudo E Tiago O filho de Zebedeu Irmão de João E depois Natanael Bartolomeu E André Que estava sempre apresentando Pessoas a Jesus E Simão Pedro O grande pescador E o maior amigo de Jesus João Que o amava Enquanto todos comiam Judas se inclinou E disse algo a Jesus Jesus ordenou Que ele fosse E o fizesse agora E Judas saiu E o traiu Por que Judas deve ter traído Jesus Ainda é um enigma Psiquiatras tentam descobrir Por séculos Alguns disseram Que ele era apenas Um traidor Outros disseram Que ele era apenas Um vilão Disseram ainda Que ele era um homem diabólico Mas Jesus o atraiu E Judas o traiu Por trinta peças de prata O preço de um escravo E depois o traiu Com um beijo Cheio de remorso Judas Depois saiu E se enforcou E nas palavras Mais emocionantes Dos escritos Dizia simplesmente Judas saiu E era a noite Por que ele o fez? Será que ele adorava dinheiro E queria ter o valor De um escravo? Embora pudesse ter Muito mais dinheiro Se traísse Jesus Será que ele tinha inveja Por ser o único Vindo da Judéia Em um grupo de galileus E ele nunca se sentiu aceito? Ou será que ele estava Tentando forçar a mão Para que Jesus Se revelasse como o rei O Messias? Jamais saberemos Muito provavelmente Como todos nós Ele deve ter tido Uma mistura de motivos E foi então E foi então que Jesus Fez seu último ato Na terra Ele pegou um vaso De água E uma toalha Ele havia notado Que nenhum De seus discípulos Havia lavado os pés Ao chegar da rua Que estava suja E mal cheirosa E tomando o papel De servidor Ele se encheu De humildade E lavou seus pés Pedro disse Mestre, o Senhor Jamais lavará meus pés E Jesus disse Pedro, você precisa Me deixar lavar Todos vocês E Pedro permitiu E depois Jesus disse Vocês me chamam de mestre É isso que sou Mas eu me tornei Seu servidor Para que vocês Se tornem também Servidores de outras pessoas Eles cantaram um hino E foram até um jardim Chamado Getsemane Após terem terminado A ceia Jesus e seus discípulos Foram saindo Da cidade Passando pelo riacho Até uma horta De oliveiras Chamada Getsemane Se houve alguma vez Que ele tenha desejado Dar a volta E fugir da dor Que sabia Que estava por vir Foi naquele momento Com enorme angústia No coração Ele disse aos discípulos O sofrimento no meu coração É tão grande Que quase me destrói Fiquem aqui E vigiem comigo Ao se deitar no chão Ele disse Meu pai Se possível Leve este sofrimento De mim O fardo de ser O cordeiro de Deus Destinado a tirar Os pecados do mundo Lhe caía com força Já podia sentir Os pregos da cruz E a dor ali mesmo Na horta Este era o preço Do seu batismo Em sua agonia Ele se virou Aos amigos Mas eles estavam dormindo O cansaço Havia sido mais forte De repente A lealdade De seus amigos Foi aplacada Pela traição De Judas O grupo de soldados E a polícia Do templo Foram enviados Pelos políticos E padres Judas havia traído Seu mestre Com um beijo E eles o levaram Embora Logo após Jesus Ter deixado A horta das oliveiras Ele foi preso E trazido aqui Para este lugar Para a casa De Caifás O sumo sacerdote Para ser examinado Por Anás O antigo sumo sacerdote E foi aqui Que Jesus foi condenado A morte Pelo Sinedrim Essas pedras aqui São chamadas De calçada Ou chamadas Em hebreu Gábata A calçada Do julgamento E foi aqui Que Jesus foi julgado Primeiramente Perante o Sinedrim E logo depois Por um conselho Formado por Caifás E Anás Depois Perante Pilatos Pois vejam O Sinedrim Não tinha direito De ordenar a morte De Jesus Eles podiam condená-lo Mas os romanos Teriam que oficializar E após terem condenado Eles esperaram Até o amanhecer E Jesus foi levado Para fora E atravessou Essa calçada E profetizou Que toda Jerusalém Seria destruída Não iria restar Pedra sobre pedra E no ano 78 Depois de Cristo Tudo foi destruído Com exceção da calçada Esse aqui Deve ser o único Lugar original Que realmente Sentiu os pés De Jesus Então ele foi levado Perante a Pilatos Que o examinou E disse Não vejo nada De errado nele E o libertou E o mandou Para Herodes O rei Herodes Zombou dele E disse Faça um milagre Para nós Mas Jesus Jamais se louvaria Disso E o encarou Ali de pé Sem dar uma palavra Ele foi então Enviado de volta A Pilatos Que tentou Novamente libertá-lo Ele pensou No costume da Pásco De libertar um prisioneiro Então ele disse Eu vou libertar Para vocês Um dos prisioneiros Temos aqui Jesus E a multidão gritou Barrabás Queremos Barrabás Um prisioneiro notório Que estivera preso Há muito tempo Liberte Barrabás Para nós Queremos Barrabás Os rebeldes gritaram E Jesus Foi zombado Pelos soldados Ao ser retirado Da casa Do sumo sacerdote Pela calçada Estava amanhecendo E o galo cantava E do lado de fora Estava Pedro Com seus olhos Cheios de lágrimas E remorso E quando Jesus saiu Ele viu Pedro Ele olhou para ele E Pedro se lembrou Quando voltaram aqui Para a calçada De volta ao julgamento final Pilatos disse Muito bem Façam o que bem entenderem E ele lavou suas mãos Eu não tenho mais nada A ver com esse homem justo O sangue dele Cairá sobre a cabeça de vocês E a multidão Gritou uma das coisas Mais incríveis Deixe que a responsabilidade Da morte desse homem Caia sobre nós E sobre nossos filhos E tem sido assim Ao longo da história Bem aqui Podemos ver Uma das marcas Arranhões na pedra Os soldados Costumavam fazer um jogo E era conhecido Como o jogo do rei E tem uma figura De um rei Cujo fio da vida Foi cortado Com uma espada Enquanto os soldados Jogavam pedras nele Eles fizeram o mesmo Com Jesus Eles zombaram dele E cuspiram nele Bateram nele E depois o deixaram sair Para que fosse crucificado Do lado de fora De Jerusalém Existe uma montanha Chamada de Gógota Ela tem a forma De uma caveira Aqui Jesus foi crucificado Na manhã da primeira Sexta-feira da paixão Ele falou apenas Sete vezes Algumas palavras Simples e emocionantes Perdoe-os pai Eles não sabem O que fazem Chegou o fim Pai Em suas mãos Eu entrego O meu espírito Uma lança Foi cravada Em seu coração E Jesus Morreu O corpo de Jesus Foi retirado da cruz E enrolado Em um manto de linho Cobrindo-o Até a cabeça Eles não tinham percebido Que aqueles Que o haviam crucificado Teriam sido responsáveis Pelo cumprimento De mais de 30 profecias Do Velho Testamento Sobre o que aconteceria Com o Messias O Filho de Deus E depois O levaram para este túmulo Recém-cavado O túmulo de pedra Que pertencia A José de Arimateia Ele havia preparado Para ele próprio E para sua família Havia uma pedra redonda E enorme na porta E depois que o corpo Fora levado para dentro E deixado em cima De uma mesa de pedra O giz que segurava A enorme pedra Foi esmagado Com peso impressionante Rolou até a entrada Do túmulo Barrando a entrada Da tumba O lacre oficial Do governo Havia sido posto E por aqui Um grande grupo De guardas romanos Foi enviado Para vigiar Os guardas O lacre A pedra Eles não imaginariam Que ao colocar O corpo de Jesus Ali no túmulo Muito mais coisas Sairiam dali Do que eles puseram Mas qual é o significado Da morte de Jesus Cristo Que significado está ali Ao colocarem seu corpo No túmulo Após a crucificação E a sua morte na cruz A Bíblia utiliza Vários termos Diz por exemplo Que ele morreu Em nosso lugar Foi um substituto Que morreu por nós Diz ainda Que houve uma satisfação legal Deveria haver um derramamento De sangue Para a remissão Dos nossos pecados E que ele morreu Para que nossa culpa Possa ser perdoada E para satisfazer As exigências Do Deus justo E poderoso Mas há ainda Um sentido real Para a morte De Jesus na cruz Mostra-nos O amor de Deus E a profundidade Que esse amor de Deus Pode ter Afim de alcançar Todas as suas criaturas Falhas Mas havia uma coisa Por fim A morte De Jesus na cruz Liberava ainda Um enorme poder E através da cruz Os homens poderiam Encontrar esse poder Para superar os pecados E proclamar o evangelho Pelo mundo Mas a coisa Que eu aprendi com isso É que o terrível uso De seus pecados Foi responsável Por causar a morte De Jesus E nada mais Que o caráter ordinário Dos nossos próprios pecados Todos nós conhecemos Pessoas como Caifás Que tem sede de poder Ou Herodes Que se mostrou indiferente Pelo sofrimento Das pessoas Ou Pilatos Que só queria lavar Suas mãos Diante dos problemas De outras pessoas Conhecemos pessoas Desse tipo Foram nossos pecados Que levaram Jesus A morte na cruz Teólogos Usam longos termos Para descrever O significado Da sua morte Alguns falam Em justificativa Redenção Reconciliação Sacrifício Substituição Satisfação Entre outros Mas me parece Que uma mulher Foi mais feliz Ao dizer Que ele morreu Para que nós Fôssemos perdoados Ele morreu Para nos tornar melhores Para que possamos Ir até o fim Salvos Pelo seu sangue precioso A ressurreição Bem cedo no domingo Umas mulheres Vieram até este túmulo Para sagrar O corpo de Jesus Cristo Seu corpo Não estava mais aqui Elas ficaram Confusas A enorme pedra Havia sido Deslocada da porta O lacre Havia sido Quebrado E alguém Disse a elas Por que procuram A vida Entre os mortos Ele não está aqui Ele ressuscitou Elas levaram Essa mensagem Que ele havia Ressuscitado E correram Para contar Aos discípulos Os discípulos Receberam a mensagem Ele ressuscitou E correram Pelo mundo E consequentemente Todos os domingos Seguintes As pessoas Se lembram Que ele Não está mais No túmulo Mas ressuscitado Dos mortos A humanidade Sempre tentou Superar a morte Toda religião Tem suas esperanças Mas a morte É a luta final Inevitável Para todos nós Seremos vencidos E abatidos Mas foi de um túmulo Feito em uma rocha Que Jesus Cristo Ressuscitou Dos mortos E o importante Não é o fato De ele ter ressuscitado Mas sim Que ressuscitou Dos mortos Nós também Poderemos viver Existe um antigo Provérbio judeu Que diz Todo mundo Tem dois lares O lugar onde mora E Jerusalém E todos os domingos Ao redor do mundo Milhões de cristãos Pensam em Jerusalém E no lugar Onde Jesus Cristo Ressuscitou Ninguém viu Jesus Cristo Ressuscitar dos mortos Mas algumas mulheres Apareceram E os escritos dizem Tem que estar escuro Antes do amanhecer Para que elas fossem Sagrar o corpo Maria A mãe de Jesus E outra Maria Maria Madalena E muitas outras mulheres Que vinham da Galiléia Todas vieram trazendo Sofrimento e tristeza No coração A noite fora longa E amarga E elas vieram Sagrar o corpo de Jesus Ao chegarem aqui Encontraram Essa enorme pedra Deslocada O guarda romano Havia ido embora O laque estava quebrado E imediatamente Elas correram E contaram Aos outros discípulos E os outros discípulos Vieram rapidamente Pedro e João Primeiramente Vieram correndo João mais novo Chegou aqui primeiro Pedro mais velho Chegou aqui ofegante Em seguida E Pedro com seu comportamento Impetuoso Correu direto Para dentro do túmulo E viu a sepultura lá E os panos utilizados Para envolver o corpo Estava tudo ali Pedro e João Saíram e correram De volta para a sala superior Para contar aos outros discípulos Que estavam reunidos Com medo Do que poderia acontecer Com eles Os dois voltaram Sem saber o que fazer E foi então Que uma das passagens Mais bonitas De toda a literatura Aconteceu Maria estava aqui No jardim Desse lado Sozinha E de pé Com as suas costas Voltadas para o túmulo Ela chorava Ela percebeu Uma presença Atrás dela E ela pensou Que fosse o jardineiro E ela disse em prantos Senhor Se foi o senhor Que levou o corpo De meu mestre Diga-me onde o colocou Pois posso ir até lá E trazê-lo de volta E o jardineiro Disse uma palavra Maria E ela se virou E caiu Sobre seus pés E disse Mestre E ele a ergueu Mais uma vez Mais de uma vez Na sua vida Ela havia caído Como prostituta Em tentação E pecado E ele a havia erguido Para um outro nível De decência E pureza E agora Ele a erguia Para uma nova consciência De vida Que nada teria fim Cinco outras vezes Jesus apareceu Para pessoas Naquele dia Para mulheres Para Pedro Para dois discípulos Que andando desencorajados E desapontados Ao voltarem para Imaus Para os dez discípulos Que estavam reunidos No salão de cima Tomé não estava lá E mais tarde Ele apareceu Para todos os dez Incluindo Tomé E em quatro outras ocasiões Para grupos de pessoas Sendo que em uma delas Mais de quinhentas pessoas Estavam presentes Como disse O apóstolo Paulo Tudo isso aconteceu No dia em que Jesus Ressuscitou dos mortos E ao da ressurreição Os discípulos Se reuniram Na sala superior Onde três noites antes Jesus teria se despedido Deles No banquete de comunhão E agora Na primeira manhã de domingo Eles estavam reunidos Ainda com medo Com as portas Duplamente trancadas Temendo que os judeus Poderiam fazer contra eles E enquanto discutiam Esses assuntos Uns com os outros De repente Como uma explosão De energia radiante O próprio Jesus Apareceu entre eles E eles o reconheceram Como o Senhor ressuscitado E ele levantou Sua mão e disse Que a paz Esteja com vocês E então os convidou Eu jamais acreditarei Uma semana depois No mesmo lugar De repente Mais uma vez Sua presença Foi sentida E Jesus disse Tomé Use o seu dedo Para tocar nas marcas dos pregos E com suas mãos Venha sentir onde fui ferido E não perca E não perca jamais Sua fé Acredite E Tomé De repente percebeu Que Jesus havia escutado Tudo o que ele havia falado E que ele estava ali Todo o tempo Mesmo que ele não O tenha visto E se jogando aos pés De Jesus Disse Meu Deus E meu Senhor Bem Foi a presença Do Cristo ressuscitado Que transformou Completamente Aqueles homens Eles saíram Daquela sala superior Carregados com nova energia E foram imediatamente Com coragem Perante ao Senedrim E o conselho de Caifás E qualquer outro Que quisesse se livrar deles E declararam Nós vimos o mestre E ele ressuscitou Dos mortos Eles o avisaram Que se Pedro Não se calasse Seria posto na prisão Puseram João e Pedro Lá por um tempo Avisaram aos outros Para não falar nada Mas eles disseram Que não importa Com ou sem aviso É bom deixar claro Que perante Deus Nós testemunhamos Que Jesus Ressuscitou dos mortos E com coragem Eles constantemente Proclamaram o fato E esse poder E energia Do Espírito Santo Estava preenchendo Suas vidas Com a alegria Do Senhor ressuscitado Eles foram carregados De energia E eles correram Por todo o mundo Aparecido para os discípulos No jardim Algo bastante interessante Aconteceu para dois Seguidores de Jesus Bastante desencorajados E desapontados Eles estavam andando A caminho de casa Devagar Contra o vento frio Do oeste Em direção Ao pôr do sol Até sua casa Em Emels São aproximadamente 11 quilômetros Pela estrada De Jafa Saindo de Jerusalém Era um local De acampamento romano Longe o bastante Mas perto Em caso de necessidade Esses dois discípulos Decepcionados Cleófas E um amigo Estavam andando Para casa Tristes Pensando nos acontecimentos De três dias anteriores Quando uma terceira pessoa Se juntou a eles E na história Que tem sido descrita Como a história De graça E charme singular É uma das mais belas Histórias do mundo Uma terceira pessoa Se juntou aos dois Na caminhada E começou a conversar Com eles E os perguntou O que são essas coisas Que estão acontecendo E ele disse Você é o único estranho Em toda Jerusalém Que não ouviu falar Sobre o que aconteceu Nos últimos três dias E ele disse Que coisas E eles disseram Sobre Jesus de Nazaré Que era um profeta de Deus E ele era poderoso Com as palavras E o nosso sumo sacerdote O prendeu E o condenou E o entregou Aos romanos Que o crucificaram E Jesus disse a eles Que coração lento e tolo Tolo Por acreditar naquilo Que todos os escritos Já disseram Não seria necessário Que o Messias sofresse E padecesse as dores E com todos os escritos Ele começou a explicar Coisas relacionadas A ele mesmo E então O sol já estava se pondo E ao chegarem Ao vilarejo de Emels Ele iria prosseguir Mas eles O detiveram E o convidaram Para uma refeição Ao se sentarem Jesus pegou o pão E o partiu E talvez tenha sido A maneira como Suas mangas se moveram Ou a maneira como Segurou o pão Ou talvez tenha visto As marcas das chagas Na sua mão Eu não sei Mas eles perceberam Que estavam diante Do Senhor ressuscitado E ele foi embora E eles se entreolharam E disseram Era o Senhor? Pensei que meu coração Ia explodir dentro de mim Quando ele abriu os escritos Enquanto andávamos Pela estrada E depois eles saíram de casa E correram de volta Para Jerusalém Aparecendo na sala superior E contando a Pedro E a João Que eles tinham visto o Senhor Mas Pedro dizia Nós vimos o Senhor Ele ressuscitou dos mortos Apareceu para nós E depois que Pedro Terminou de contar Sua história Eles tiveram a chance De contar Como é que ao mesmo tempo Ele havia aparecido Para eles E essa foi a mensagem Do Cristo ressuscitado Para os primeiros discípulos E em milhares de vilarejos Desde então Em milhares de domingos Onde quer que o pão Tenha sido repartido Em memória de Jesus Eles sentiram em seu coração Um estranho calor Como se reconhecessem A presença Do Cristo ressuscitado O que Jesus fez Ir até os discípulos Onde eles estivessem E depois da ressurreição Pedro disse aos outros discípulos Da forma mais comum Eu vou pescar E saiu para pescar Aqui no mar da Galileia Onde Jesus os chamou Pela primeira vez E eles saíram Para uma pescaria A noite toda E não pegaram nada E os escritos Nos contam que de repente Quando o sol estava Começando a nascer Nas águas calmas do lago Numa distância Aproximadamente de 100 metros Alguém na margem gritava Amigos Conseguiram alguma coisa? E alguém respondeu Nadinha E a voz disse Joguem a rede do outro lado E eles o fizeram Pelo lado direito do barco E puxaram a rede E João Olhando para cima Olhou para as margens E disse É o senhor E Pedro imediatamente Se jogou nas águas Pois eles estavam Apenas a 100 metros De distância E Pedro nadou Em direção a Jesus E ao chegar à margem Ele viu uma pequena Fogueira acesa Na margem do rio Havia alguns peixes O fato ficou conhecido Como os peixes de Pedro Assim ficou conhecida A história Bem, ali estavam Os peixes Expostos sobre o carvão E havia algumas Bisnagas de pão E ele gritou Para os outros Camaradas Venham tomar café E ao chegarem Para tomar o café Da manhã Eles viram Que o peixe Estava sobre o carvão Não sei se foi Pela maneira Que ele segurou o pão Mas de repente Eles perceberam Que estavam Diante de Cristo Sabe A grande verdade Que ficou sobre tudo isso Foi Apenas que Quando Jesus Aparecia para eles Em uma estrada De pedras Empoeirada Em eméus Quando veio passando Pelas travas Das portas trancadas Por temerem os judeus Ou então Quando ele apareceu No jardim E agora Ele apareceria Seja lá onde eles Estivessem trabalhando E a verdade Da ressurreição De repente Ficou clara Para eles Onde quer que estivessem Ele estaria presente E Jesus perguntou Durante o café da manhã Vocês me amam Então vão pelo mundo E contem a outras pessoas E cuidem delas E foi aí Que ele lhes deu Uma nova tarefa Onde quer que fossem Noite após noite Independentemente De onde quisessem ir Em todo lugar Ele estaria com eles Hoje na cidade De Belém Árabes e judeus Trabalham juntos Em paz Explorando as possibilidades Comerciais De cristãos Que visitam Belém Se você quiser Encontrar As origens De Jesus Cristo Você deve vir A Belém Nós viemos até aqui Muitas semanas atrás Na nossa série Para descobrir A rota histórica Do nascimento De Jesus Mas hoje Se você quer Descobrir mais Sobre a vida E os ensinamentos De Jesus Você não precisa Vir até Belém Você pode ir A qualquer outro Lugar do mundo Pois o cristianismo Está espalhado Em todos os países Do mundo Quando José e Maria Vieram para Belém Pela primeira vez Não havia quartos Para eles Nas pousadas Mas atualmente Em todo o mundo Em todos os países Do mundo Existem milhares De cristãos Que foram batizados Com o nome De Jesus Cristo O cristianismo Se tornou a religião Com mais influência E a mais penetrante Do mundo Após a ressurreição Jesus apareceu Para seus discípulos E os perguntou Se poderiam se encontrar No topo No topo De uma certa montanha E eles foram Para tal montanha E foi ali que ele disse Toda autoridade Foi dada a mim por Deus E todo poder é meu Quero que vocês Andem pelo mundo E preguem o evangelho E tornem as pessoas Em todos os lugares Meus discípulos Quero que vocês Os ensinem Tudo o que passei Para vocês E quero que os batizem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E onde quer Que vocês estejam Eu estarei sempre Com vocês E esta foi a última frase Que fez com que O cristianismo Se diferenciasse De todas as outras Religiões do mundo E que se tornasse Um empurrão missionário Evangelico E também evangelista Em todos os lugares Do mundo Cristãos se voltaram A Jesus E aos seus ensinamentos Eles levaram educação Saneamento Boa saúde E todas as lições Do mundo ocidental Para todos os países Do mundo O século XIX Pode ser chamado De o grande século Das missões E atualmente Existem 70 mil missionários Trabalhando em outros Países do mundo Levando tudo aquilo Que pode gerar Mais benefícios Para mais pessoas E foram eles Que traduziram A Bíblia Para pelo menos Umas mil e oitocentas línguas Fazendo com que seja Publicação Mais traduzida Na história mundial E foi dessa forma Que os discípulos Se espalharam pelo mundo E procuraram obedecer Fielmente A ordem final De Jesus Cristo Eles tinham autoridade E só o que lhes faltava Era o poder E Jesus lhes prometeu Que eles receberiam o poder Ele ordenou Que esperassem em Jerusalém Até que o poder Caísse sobre eles E exatamente 50 dias Após a ressurreição Ao se reunirem Para o peito em costes Para celebrar os 50 dias Foi então Que o poder Caiu sobre eles O Espírito Santo Caiu sobre eles De forma memorável E exenchendo de coragem E determinação Por Jesus Cristo Jesus havia prometido Se eu for embora Pedirei ao Pai E ele enviará Um novo acolhedor Um novo ajudante Um defensor Um conselheiro Alguém que estará Ao seu lado Sempre dando força No seu testemunho Sobre mim Ele, o Espírito Santo Trará para sua memória Tudo o que eu sempre ensinei Então, no dia do Pentecostes O Espírito Santo Veio enchendo seu coração De tal forma Que eles testemunharam Para Jesus Lemos que 3 mil pessoas Foram então batizadas E depois 5 mil E pouco depois Diante de todo mundo A mensagem do Evangelho cristão Foi espalhada A presença de Deus Foi sentida em sua vida De uma nova maneira Assim como os judeus No passado Teriam associado Deus Ao Criador Como juiz Os discípulos Associavam Jesus A um amigo A um professor Então, os cristãos De hoje em dia Em qualquer lugar Podem associar Deus A um ajudante A um acolhedor O Espírito Santo Faz o trabalho Para os cristãos Do nosso testemunho E nós o tornamos O nosso testemunho De fé em Jesus Mas Jesus disse Que o Espírito Santo Condenaria Todo o mundo De pecados Ele os convenceria De toda a verdade Sobre Jesus Cristo E os converteria Então Para a fé cristã Sim A vida de Jesus Dos dias de hoje Há dois mil anos Atrás Essa faixa de terra Conhecida como Palestina Ocupada pelos romanos Testemunhou o nascimento De uma criança Que mais tarde Mudaria o mundo Jesus Cristo Nasceu em uma época Em que o povo judeu Sofria sob o domínio E pressão romana Eles buscavam Um salvador Algum enviado De Deus Que viesse E os tornasse livres Mas nunca imaginariam Que Deus viria Sob a forma De um bebê humano E que passaria Três curtos anos Espalhando a sua mensagem De amor Antes de ser condenado A morte em uma cruz Mas foi isso Que aconteceu E nesse episódio Final de nossa série Observaremos Jesus De antigamente E de agora E como vocês podem Começar a sua própria Peregrinação Para descobrir Jesus Jesus nasceu em Belém Uma vila sem muita importância Que fica a um dia de viagem No sul de Jerusalém Ele provavelmente nasceu Em uma caverna usada Para abrigar animais À noite Hoje em dia Os turistas se satisfazem Em visitar a Igreja Da Santa Natividade Construída há cerca De 450 anos Após o nascimento De Cristo Mas foi nessa pequena vila Que Deus veio à terra Na forma de um bebê Seus pais Maria e José Não moravam aqui Eles estavam em Belém Para participar De um recenseamento Tributário A cidade natal De José Era Nazaré A 70 quilômetros Ao norte Em uma cidade Montanhosa Ao redor do Lago Da Galiléia Aqui José Tinha uma carpintaria E ao crescer Jesus aprendeu Essa arte Ao completar 30 anos Jesus decidiu Dar início A sua campanha De três anos Ao viajar Até o Rio Jordão Onde encontrou João Batista Vindo do deserto Onde pregava E chamava as pessoas Para o arrependimento A mensagem de João Batista Era muito simples Se arrependa do seu pecado E seja batizado Mas o povo judeu Tinha planos Para aqueles Que ainda não eram judeus Se tornassem judeus Se arrependessem E se batizassem Mas João dizia Ao povo judeu Eles haviam se distanciado Tanto de Deus Que eles também Deveriam se arrepender E ser batizados Mas é claro Que os judeus ortodoxos Com o peito estufado E cheios de orgulho Disseram Mas nós somos Os filhos de Abraão E João Pegando uma das várias Pedrinhas que havia Por ali Disse Filhos de Abraão Deus pode fazer Um filho de Abraão De uma pedra O que vocês precisam fazer É arrepender-se E serem batizados Já está tudo planejado Ele os advertiu De tudo que ainda Estava por vir Então João rezou E Jesus chegou Para ser batizado Após seu batismo Jesus passou Quarenta dias E quarenta noites No deserto Sendo tentado Por Satanás Ele foi tentado A obter sucesso Para trazer o reino De Deus Para a terra Com sinais de poder E não através Da compaixão E do amor E como o diabo Sugeriu Que ele usasse Seu poder Para satisfazer A sua fome Ou oferecer Um show Para as pessoas Para que elas Pudessem acreditar nele Ele usou O poder dos escritos Para rebater o diabo Não atente Seu mestre Deus Ele diz Jesus experimentou Suas tentações Para que ele pudesse Se identificar Com as nossas Próprias tentações Após quarenta dias O diabo o deixou Mas apenas Por um tempo Após seu batismo Jesus viajou Pelo vale do Jordão Até o mar da Galiléia Onde ele escolheu Doze homens Para ser seus companheiros Íntimos Pelos próximos três anos Todos eles eram Do tipo vigoroso Que viviam Do lado de fora E moravam Perto da natureza Alguns deles Eram pescadores Que viviam Da pesca No mar da Galiléia Uma vida Muito parecida Com a vida Dos pescadores De hoje Jesus escolheu Seus discípulos De três formas Primeiramente Ele simplesmente Chamou qualquer um Que quisesse Se juntar a ele Venham Sigam-me Ele diz Frequentemente Ele chamou Indivíduos Ou grupos de pessoas Venham Sigam-me Disse ele Venham até mim Era um convite Aberto a todos E depois de chamá-los Ele escolheu Apenas aqueles Que o queriam seguir E aqueles Que tinham um dom especial Para ensinar Muitos são chamados Disse ele Mas poucos São escolhidos E diante do grande Número de convidados E do pequeno grupo De escolhidos Ele então selecionou Um grupo ainda menor Que seriam Seus apóstolos Que iriam levar Sua mensagem Pelo mundo Ele selecionou Essas pessoas Para levar sua mensagem Pregar Ensinar Curar Para ir pelo mundo Proclamando o Evangelho O Evangelho O Evangelho Osse naví� E do peito Osseis Apenas e as minhas Seus veni Durante milhares de anos, os padres e escritores do povo judeu estudaram a doutrina e as profecias E neles viram a vinda do Messias Mas não reconheceram que Jesus era o cumprimento dessa profecia Imaginaram que o Messias viria com poderes e forças físicas Jesus veio para trazer um novo significado para a doutrina do Antigo Testamento e das profecias Seus ensinamentos não eram como dos líderes religiosos Seu sermão, ou grupo de ensinamentos mais conhecidos, foi concedido no Monte das Beatitudes Na costa noroeste do Mar da Galiléia Depois de refletir durante um tempo Os ensinamentos de Jesus me parecem ser tão diferentes de qualquer pessoa E tenho certeza que você concorda Para começar, são informais Não eram como de um professor na universidade que escreveu livros Apresentou palestras e escreveu longas dissertações Seus ensinamentos eram bastante informais E ele andava enquanto falava com as pessoas embaixo de uma árvore ou na beira do mar Ele era um professor criativo E falava sobre a vida e sobre as coisas E as pessoas podiam ver ao seu redor Pássaros no ar, lírios no campo Ele era bastante visual Capaz de falar sobre um lavrador a caminho do trabalho Ou um semeador em suas sementes E as pessoas podiam visualizar os ensinamentos nas suas mentes Mas eram ensinamentos bastante autoritários Ele era capaz de dizer para as pessoas Vocês ouviram de outra forma? E havia autoridade naquilo que Jesus dizia Era bastante simples E todos podiam entendê-lo É claro que aí está o segredo dos ensinamentos de Jesus Eram tão simples que até uma criança poderia entendê-los E tão profundo que até o mais sábio dos homens não dispensaria Me parece que os ensinamentos de Jesus Eram como explosivos Com longos fusíveis Você começa a pensar E pensa mais um pouco E eis que de repente Emerge Com enormes poderes Durante os três anos de sua campanha Jesus curou muitas pessoas Algumas precisavam de cura emocional Outras curas psicológicas E ainda pessoas fisicamente doentes Como foi o caso do homem cego Que Jesus curou no posto de Siloã A cegueira foi um dos fatores de exclusão Do mundo antigo E ainda é em alguns países Em desenvolvimento Um cego é rejeitado e alienado da sociedade Dessa vez não pelo que a sociedade faz para ele Mas pelo fato dele mesmo ser incapaz de trabalhar Para seu sustento E obter um lugar na sociedade E havia muitos cegos no tempo de Jesus Enquanto caminhavam Jesus avistou um homem cego E seu coração se encheu de compaixão Um discípulo disse Mestre, o que causou a cegueira nesse homem? Foi um pecado de seus pais Ou algo que ele mesmo fez? E Jesus se recusou a falar com aquele homem Como se ele fosse um mero caso Ao invés Jesus teve compaixão daquele homem E depois cuspiu no chão E misturou com um pouco de terra Os judeus acreditavam Que a saliva continha poderes de cura E com isso Ele pôs nos olhos do homem e disse Agora vá lavar no poço de Siloã E o homem foi e lavou Bem aqui No poço de Siloã E pôde enxergar Jesus não usava seus poderes apenas para curar pessoas Mas também para realizar milagres E ele não os fazia para impressionar as pessoas Mas sim para mostrar o poder de Deus Para trazer a glória para o seu Pai Celestial Seu primeiro milagre foi realizado em um casamento Em Canaã, na Galiléia Como vocês podem ver A refeição está quase no fim Na celebração desse kibbutz Mas a festa deve continuar por muito tempo Com muita música e dança Foi nesse momento em que houve um problema Na festa de Canaã, na Galiléia Pois a multidão estava lá para uma bela festa de casamento E o vinho estava quase no fim Não havia vinho suficiente para todos E a mãe de Jesus, Maria, foi até ele E simplesmente disse Meu filho, o vinho da festa acabou Ela não disse o que fazer Porém, ele já sabia o que tinha que fazer Então ele se aproximou do local Onde havia seis grandes potes Com cem litros de água cada Ou talvez até maiores do que o tanque de gasolina Do seu carro E ele olhou para esses enormes potes E ordenou que o mestre de cerimônias Fosse servir mais vinho aos convidados O mestre de cerimônias disse Não há mais vinho E Jesus simplesmente apontou para os potes E ao despejarem a água dos potes Perceberam que era vinho dos bons Jesus sempre atraiu muitas pessoas Que queriam segui-lo Eles viam no seu estilo simples de vida Uma alternativa de vida Atualmente muitos acreditam Que a vida simples de Jesus Tem muito a oferecer Enquanto que outros Não estavam preparados Para pagar o preço Uma certa vez Um jovem e rico rapaz Foi até Jesus e disse Eu o seguirei Onde quer que você vá E Jesus disse a ele Antes de mais nada Venda tudo o que tem Dê aos pobres E venha me seguir O jovem rapaz não conseguiu Pois ele tinha muitas posses E a conclusão dessa história É que Jesus nunca pediu a ninguém mais Para fazer isso Vejam Embora fosse verdade Que ele tivesse posses Era mais verdade Que as posses o possuíam Há um magnetismo Sobre as coisas Que se acumulam sobre nós E queremos mais E mais E mais Nosso apetite Nunca parece estar Completamente satisfeito Mas Jesus nos ensinou Muito mais que isso Era importante crescer espiritualmente Em nossas vidas E estar livre do magnetismo De querer e de ganhar É por isso que Em seu incomparável Sermão da montanha Jesus nos deu Tantos ensinamentos claros Sobre como não devemos deixar Que as coisas nos possuam Pois a vida não é apenas Simplesmente abundância De posses Ao invés Ele apenas disse Felizes de vocês Que são pobres de espírito Pois vocês Entrarão no reino dos céus Felizes dos humildes Pois vocês Terão todas as promessas De Deus E felizes de vocês Que obedecem A palavra de Deus Pois estarão Completamente satisfeitos Uma vida Que será clara Sem barreiras E transparente São essas as marcas De uma pessoa Que usou bem As suas posses As alegações Feitas por Jesus Sobre si mesmo Fizeram com que os padres E escribas Ordenassem a sua morte Eles entenderam Que suas alegações De ser o filho de Deus Eram blasfêmias E um crime Cuja pena era a morte Jesus Cristo Foi diferente De qualquer outro professor Que jamais viveu De fato Se você considerar Os cem grandes professores Da história Homens como Buda Moisés Platão Mohamed Acrescente a lista Karl Marx E Albert Einstein Vocês vão perceber Que todos eles disseram Não olhe para mim Olhe para meus ensinamentos Pois meus ensinamentos São mais importantes Mas Jesus disse Justamente o contrário Ele disse Olhem para mim Ele disse Venham até mim Ele disse Sigam-me Era essa a ênfase Em segui-lo E em estar com ele Que fez toda a diferença Em relação a todos Os outros professores Mas é claro Que isso levou Algumas pessoas A quererem segui-lo Sem estarem preparadas Para pagar o preço Um dia um homem Foi até Jesus E disse Senhor eu o seguirei Onde quer que o senhor vá Jesus o interrompeu Logo dizendo Olhe As raposas Têm as suas tocas Os pássaros No ar Têm seus ninhos Mas eu que sou Filho do homem Não tenho onde Repousar minha cabeça Como se ele dissesse Se quiser ser um dos meus seguidores Tem que estar preparado Para pagar o preço Bem Se quiserem resumir As alegações De Jesus Seria que ele pediu Para que as pessoas Olhassem para ele Ele não escreveu Um livro Ele não compôs O novo credo Ele não criou Novas regras Que teriam que ser aceitas Ao invés Apenas dedicou Sua própria vida Ofereceu sua amizade E a essência do cristianismo Se encontra Na amizade de Jesus E então O homem que alegava Ser o filho de Deus Foi crucificado E morto Mas no terceiro dia Ele ressuscitou A ressurreição de Jesus É um evento Que é lembrado Todas as semanas Nesta cidade antiga Todas as sextas-feiras Peregrinos De todos os lugares Do mundo Se reúnem Para fazer parte Da encenação Da procissão da cruz Quando os padres Caminham pela Via De La Rosa Eles se lembram E remontam O sofrimento E a angústia De Jesus Ao ser levado Para ser crucificado Porém A angústia Foi logo superada Quando os discípulos Descobriram Que Jesus Cumpriu a sua promessa Ele havia Ressuscitado Dos mortos Após ser dado A última ordem Aos discípulos De irem por todo o mundo Espalhando suas palavras Jesus os trouxe Até aqui Para o Monte das Oliveiras E ao olharem Para a cidade Que havia testemunhado A sua morte E ressurreição Jesus prometeu Que os daria O Espírito Santo Ele lhes disse Aguardem em Jerusalém Até que o Espírito Santo Caia sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Na Judéia Na Samaria E até nas partes Mais distantes Da terra E então Ele lhes deu uma bênção E enquanto observavam Ele subiu aos céus Na frente dos apóstolos E uma voz divina Disse Homens da Galiléia Por que estão parados Olhando para os céus O Filho do Homem Irá retornar Da mesma forma Existem outras 24 referências Na Bíblia Sobre o retorno De Jesus Cristo Ele retornaria Vitorioso Triunfalmente E trazendo um novo significado Para todos os cristãos Que vivem na terra O retorno de Jesus É para ser o momento De clímax de Deus O ponto ômega De toda a história O ponto central Onde tudo se move E isso oferece aos cristãos Um propósito E um objetivo Em tudo o que fazem Ao olhar para o retorno De Jesus Vemos uma nova dimensão Um novo sentido De alegria E de esperança Ao ansiarem Pelo seu retorno Ao viajarmos Como fizemos Nesses últimos episódios Pelas terras de Israel Não é difícil perceber Que esta é uma terra De conflitos Entre países vizinhos Vocês estão tensos Com o que aconteceu Em Beirute Estão cansados Com as imagens Mostradas Nos noticiários Na hora do jantar Sobre batalhas sangrentas E sobre crianças Que tem suas pernas Amputadas por causa das minas Estão chateados Com os conflitos No Oriente Médio Que pena Talvez sejam esses Os sinais De que esse mundo Está se despedaçando Jesus nos advertiu Que o fim chegaria Quando houvessem Guerras E rumores de guerras Bem aqui Onde estamos Nas terras de Israel Nós descobrimos Jesus Ao viajarmos Por essas terras Ele nos advertiu Contra profetas falsos Mas também nos encorajou Para observar O seu retorno Então chegamos ao final Da nossa jornada Descobrindo Jesus E acho apropriado Terminar aqui Bem ao lado do mar Da Galiléia Onde Jesus passou Boa parte do tempo Com muitos de seus ensinamentos Durante sua campanha Mas continuo pensando Na pergunta Que surgiu inicialmente Às margens desse mar Quando Jesus disse A seus discípulos Irmãos Quem vocês dizem Que eu sou? E essa pergunta Ainda reflete muito Na mente das pessoas Com o passar dos séculos Então quem vocês dizem Que Jesus é? Houve uma certa vez Que João Batista enviou alguém Para falar com Jesus Que disse simplesmente Você é aquele que está por vir? E Jesus ao responder disse Volte lá e diga a João As coisas que você viu e ouviu Diga-lhe que os mortos podem viver Que os surdos podem ouvir E os cegos podem enxergar Os aleijados andam E os pobres ouvem As boas novas pregadas por nós E quando você ouvir E entender sozinho Saberá quem eu sou Acho que se vocês querem saber Quem é Jesus Vocês tem que começar Sua própria jornada de descoberta Apenas três coisas Primeiramente Pergunte àqueles que já tentaram Encontrem cristãos vibrantes E pergunte o que faz Com que eles acreditem Leia sobre as pessoas Que sofreram por conta da sua fé Por trás da cortina de ferro Descubram o que é ser cristão Em segundo lugar Sugiro que olhem para os resultados Por que será que os cristãos Estiveram envolvidos Em todos os grandes feitos Humanitários do mundo Pondo fim nas batalhas De gladiadores Nos assassinatos de crianças Não desejadas Nas mortes de prisioneiros De guerra Descubra por que hospitais E instituições de ensino Foram estabelecidas Sindicatos de trabalhadores Movimentos de bem-estar Movimentos industriais Fim da escravidão E o início de um programa De bem-estar social E com planos na educação E se pergunte Por que será que os cristãos Fizeram isso? E por último Tentem vocês mesmos É o grande teste final E então Jesus disse Da forma mais bonita Venham até mim Todos vocês Que estão cansados E carregam grandes fardos E eu lhes darei descanso Deixe que meu domínio Caia sobre vocês E aprendam comigo E vocês encontrarão Descanso para a alma Afinal o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Aqueles que descobrem Que Jesus é o Salvador Descobrem nele A verdade Onde a mente Pode descansar Fatos Onde a fé Pode florescer E amizade Que jamais se acabará Pois Jesus nos prometeu Que quando você aceita Sua mão e amizade Ele jamais O deixará sozinho Onde a fé Onde a fé Onde a fé Amém. Amém.